Uma notícia que infelizmente trouxe muita tristeza aqui para a cidade de Mossoró. Uma adolescente estava a caminho da escola, a caminho da escola, ia estudar, ia para a escola. Ia de moto na companhia da mãe. Acabou se envolvendo em um acidente com um ônibus escolar. E nesse acidente, infelizmente, a estudante não resistiu e faleceu. A reportagem é de Emanuela de Souza. Segundo os policiais, a adolescente Fernanda Tainá, de 14 anos, estava a caminho da escola, que fica no conjunto Vão Rosado, na companhia da mãe. Diante da colisão da moto e o ônibus de transporte escolar, a adolescente não resistiu e morreu no local. O acidente aconteceu no conjunto Odete Rosado por volta de uma hora da tarde. A gente acabou de falar com o motorista, ele estava bastante abalado. Ele vinha do sítio Melancias, ele vinha em direção a Mossoró, passando aqui perto do Odete Rosado. E as meninas passaram em alta velocidade, cruzando a estrada de terra. E disse que não teve como evitar. A mãe de Tainá, de 28 anos, foi socorrida pelo SAMU e levada para o Hospital Regional Tarcísio Maia. O motorista do ônibus prestou socorro às vítimas, foi quem ligou para o SAMU e também já prestou depoimento à polícia aqui no local. Agora será realizada uma perícia para esclarecer o acidente. No caso, a gente está esperando a perícia. Vai vir o delegado, vai vir o pessoal do ITEP, vai fazer a perícia tanto na menina que está em óbito como também no veículo. Aí são liberados e é feito o procedimento com o motorista na delegacia.